É menino, a Série B tá pegando fogo, Sport perdeu, Havaí com Enderson Moreira voltou pro bololô ali do meio da tabela pra cima, brigando por acesso também. É isso, vamos falar um pouquinho sobre essa rodada, também não falei muito sobre a vitória do Ceará em cima do CRB. Vamos comentar um pouco sobre o desenrolar dessa rodada 22 da Série B e as expectativas do Ceará pra esse jogo dificílimo na segunda-feira contra o Novo Horizontino. Vamos lá, vamos pra cima menino, vamos falar sobre o Vozão. Você que tá chegando nesse vídeo agora, deixe seu like, se inscreva, compartilha. Eu sou o Klaus Catunda e falamos aqui no BPR Vozão sobre o Ceará Esporte em Clube junto com vocês, então sejam muito bem-vindos por aqui. A rodada terminou, né, e aí com a vitória do Curitiba, o Curitiba também se reposiciona muito bem na competição, duas vitórias seguidas, venceu o Brusque, agora venceu o Esporte fora de casa e aí já entra nessa disputa também por uma vaga pelo acesso ou pelo menos se projeta pra olhar melhor pro G4, antes tava olhando muito pro Z4. E aí, meu amigo, a torcida do Esporte tá empovorosa com o Guto Ferreira. Não era pra menos, né, assim, acho que todo mundo tinha uma expectativa não tão positiva pro trabalho do Guto lá no Esporte e acabou que tem se confirmado essas circunstâncias aí do trabalho do Guto e do desempenho ruim do Esporte que vai caindo pelas tabelas, perdendo jogos. E Série B, ela tem uma característica que é muito importante, você precisa de uma sequência de vitória, você precisa de uma janela muito forte de resultados, né. Eu acho que em qualquer competição de pontos corridos, você tem que ter uma janela de ótimos resultados. Você fazer uma sequência de seis, sete, oito jogos sem perder, vencendo mais do que empatando, é fundamental. O Novo Horizontino fez isso, o Mirasol fez isso, o Santos também teve essa janela e são os times que estão no G4. Então, essas circunstâncias colocam esses times onde estão, no G4, né. E com a possibilidade de ampliar, porque estão dentro do G4, essa distância, essa margem pra permanecer por lá. Será joga contra o Novo Horizontino segunda-feira, né, depois de uma vitória contra o CRB, onde o time se apresentou um pouco melhor, diria. Eu não diria que o Será se apresentou melhor. Eu acho que a gente pegou um adversário mais frágil, né. A gente apresentou muitos erros defensivos. O Léo Kondé tem que ter muita atenção com isso. Nossa área, nossa frente de área está muito desprotegida com a presença do De Luca, que não tem jogado bem, tem sido, a meu ver, um a menos, infelizmente, porque começou bem no Ceará, mas não tem contribuído ofensivamente, nem em passes verticalizando, nem defensivamente. Então, assim, o que ele está fazendo ali? Então, pra mim, o De Luca está num momento muito ruim. E o Matheus Bahia também. Acho que esses dois saltam aos olhos, principalmente olhando pro sistema defensivo, pros jogadores da defesa, que saltam, ao meu ver, aos olhos os erros que tem cometido. Defensivamente, o Matheus Bahia tem se posicionado mal, tem deixado espaços, tem tomado bola nas costas o tempo inteiro. A jogada do time adversário tem sido, em sua maioria, pelo lado do Matheus Bahia. E, por outro lado, você percebe a segurança do Rafael Ramos. O cara tranquilo, fazendo um jogo bem posicionado, equilibrado. Se a gente tivesse o equilíbrio que a gente está tendo na direita, lá na esquerda, a gente estaria defensivamente melhor. Mas não está tendo. E, ofensivamente, o Matheus Bahia tem errado muitos passos, tem tomado decisões erradas. Mas, seguimos. A gente não tem muitas opções. Veio um jogador pra reforçar, que é, basicamente, pra ser banco do Matheus Bahia. Então, a diretoria aposta e acredita que o Matheus Bahia é a grande solução do Ceará. Eu acho um erro. Mas, não tem muito o que fazer. Sobre outra posição que tem incomodado o torcedor e que também não tem ajudado nesse modelo tático do Léo Condé, é a forma como o Saulo tem jogado. Eu não sei se é uma questão posicional do Saulo, mas o Saulo tem pegado a bola. Quando ele pega, que não é já posicionado pra frente, quando ele tem que construir o jogo, ele não consegue ter muita facilidade pra construir esse jogo. E a zona onde ele tá pegando a bola, normalmente, é uma zona de construção de jogada. E aí, por incrível que pareça, posso até estar falando um absurdo aqui, dentro desse contexto do futebol, e aí é aquela coisa. Por que não? Porque eu sei que, numa condição normal, o time do Léo, normalmente, tem mais transição. Mas, se é pra pegar a bola pra construir, como o Saulo tem peg várias vezes, fora da área, por que não o Facundo Castro? Pelo menos pra testar. Enfim, é uma possibilidade. Claro que eu preferi um ponta, um velocista, um cara de um contra um, sabe? Tem um pulga de um lado e outro pulga, entre aspas, do outro. Mas, o que eu tô dizendo é pra gente não descartar totalmente o Facundo Castro. Não tô dizendo que a primeira opção, pro lugar do Saulo, é o Facundo Castro. Mas, olhar com mais atenção aí, pras possibilidades que existem dentro do elenco, tá? Porque, às vezes, a gente fica muito preso na ideia de termos dois pontas, sempre com muito jogo de construção. Então, quando a gente precisa, talvez, ali, pro jogo do Rafael Ramos até fluir mais, Rafael Ramos, fluir um pouco mais, um jogador mais associativo, né? Um jogo que faça mais um dois, faça uma tabela, faça uma construção de jogo mais associativa. Que, às vezes, o lateral cresce nesse tipo de jogo e pode, em algum momento, em alguma circunstância do jogo, fazer a diferença. O fato é que a gente tem algumas falhas individuais, jogadores que não estão bem dentro do modelo do Léo. E que precisam melhorar, né? Ou o Léo precisa mudar a sua equipa. A gente não sabe quando vai contar com o Lourenço, mas o Richardson foi muito bem. E eu acho que ele garante aí sua posição de titular ao lado do Mugni, que, nesse momento, pra mim, é o melhor jogador do Ceará. O Mugni se confirma ali como camisa 10 do time, como um jogador dinâmico. Nem lembra aquele Mugni do primeiro semestre. Tá jogando muita bola. E é o melhor jogador, ao meu ver, da equipe. Junto com o Eric Pulga, claro. O Eric é um jogador diferenciado. O Ailon também, numa fase onde a bola sobra pra ele, de qualquer jeito, a bola bate na canela dele e entra. Então, são os três principais jogadores do Ceará. Queria muito que o Saulo estivesse numa boa fase lá pelo lado direito, mas ele tem jogado muito mal, tem deixado muito a desejar. E a gente precisa ver se a melhor solução é mantê-lo, dar confiança ou buscar alguma outra opção para o lugar dele. Assim como, no caso do De Luca e do Matheus Bahia, que eu acho que esses três são os que estão em mais baixa. E aí, o sistema defensivo se comportou, ao meu ver, bem. O Miolo de Zaga foi bem nesse jogo contra o CRB, com o Ramon e o David Ricardo. E talvez possa ser mantido aí para o jogo contra o Novo Horizontino. A não ser, obviamente, que haja sim uma escolha, e eu acredito que haja, de manutenção absoluta da titularidade do Matheus Felipe. Que eu também não consigo ver esse mérito todo para ser titular absoluto do Ceará. Acho que o único que tem sua vaga garantida por ali é o David Ricardo. Os demais estão correndo atrás aí de assumirem uma posição de titular. Mas, enfim, esse é o Ceará, com suas falhas, seus erros. Mas o fato é que, nesse momento, o elenco e todo mundo que faz o clube tem que entender que a gente precisa de uma sequência. Precisamos viver uma boa fase dentro de uma Série B. Coisa que não aconteceu em momento algum, desde o ano passado, para isso. O máximo que a gente conseguiu foram três vitórias seguidas. A gente, nesse ano, acho que nem sei se a gente conseguiu nessa... Acho que conseguiu uma vez só nessa Série B. Só que conseguir três vitórias seguidas agora, nesse momento, é muito bom. É muito bom. Porque, provavelmente, ou estaremos no G4, ou estaremos em quinto, ou sexto, mas a um ponto, ou empatados com o quarto lugar. O fato é que a gente não tem conseguido entregar isso. Então, vamos ver o que o Ceará vai se apresentar segunda-feira. Eu acho que é um jogo decisivo de expectativa do torcedor, porque pega um adversário direto, um confronto direto. Se a gente vence o Novo Horizontino, ficamos a cinco pontos do Novo Horizontino. Já é uma diferença palpável, digamos assim, mais dentro de uma possibilidade. Só que a gente vai pegar uma equipe extremamente regular. E aí, é o momento de compreensão do torcedor, para entender o quão é importante esse jogo. É um time que sabe jogar com a torcida, pressionando o time da casa. Sabe jogar fora de casa. Não joga pressionado, joga leve, porque não tem torcida. Então, é o pior adversário possível para estar liderando uma Série B. A gente vai ter que enfrentar esse time. Então, dentro das circunstâncias, ele pegou várias equipes fora de casa, com o estádio cheio. Soube suportar a pressão e matar o jogo, como fez com o Paissandu e outras equipes. Então, é um adversário complicado demais para o Ceará enfrentar na Arena Castelão. Óbvio, vamos ter que fazer pressão no time do Novo Horizontino? Sim, com certeza. Mas, talvez seja até mais importante não pressionar o Ceará. porque é tudo que o Novo Horizontino quer. É um adversário que sabe jogar na casa do adversário, principalmente adversário que tem estádio de casa cheia. Ele usa a pressão da torcida, do adversário, a favor dele. Então, é um time extremamente perigoso fora de casa. Tem jogadores muito interessantes. É um time afeito a jogar Série B, com jogadores com cara de Série B, que sabem jogar a competição, sabem suportar os desafios da competição. E por isso que mantém um alto nível de regularidade desde o ano passado, jogando um bom futebol, jogando um futebol modesto, de uma maneira geral, mas bom e o suficiente para sempre estar brigando pelo acesso na Série B. É um time muito difícil que a gente vai enfrentar segunda-feira. Obviamente, se a gente vence, traz um sinal de esperança gigantesco para o Ceará. Vamos ver se a gente consegue esse resultado. E aí, vamos vendo o desenrolar das partidas, porque muitos times vão jogar antes do Ceará e a gente já entra, certamente, não só pressionado pelo jogo, mas pela tabela também, porque a gente já joga na segunda-feira lá na Arena Castelão, 21 horas. Beleza? Torcedor que puder ir, vá, é importante. A gente tem que estar lá juntos com o Ceará e em sintonia de apoio para tentar fazer alguma coisa, para tentar entender que, por mais que a gente tenha saído frustrado contra o Mirasol, a gente tem que estar lá de novo. É levantar a cabeça, né? E não aguentar a porrada que a gente está levando dia após dia e tentar seguir apoiando o Vozão, tá bom? É isso. Obrigado demais a todo mundo que ficou nesse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe por aqui. Vamos nessa, galera! Bora Vozão e bora pro raio!